Oi, tudo bem? Comigo tá mais ou menos, tô aqui com essa cara meio morta. Mas é porque eu tô com muito frio e também porque eu cheguei a uma conclusão. Eu sou muito contraditória e eu queria dizer que aquele vídeo que eu fiz de Dia dos Namorados, que foda-se o Dia dos Namorados, ninguém precisa disso. Sei lá, acho que eu tô muito bem, sabe? Foda-se o Dia dos Namorados. O que é um dia no ano pra quem passa todos os dias feliz com pessoas que gostam, com amigos e se divertindo e aproveitando a vida? Era tudo mentira. Desculpa, eu não quis enganar ninguém, mas era realmente que eu acreditava naquele momento. Só que assim... Apesar de eu acreditar muito naquela história, naquele discurso, e de eu ser uma entusiasta e uma incentivadora de ficar bem e ser bem sozinha, sozinho, às vezes é difícil, né? Hoje em dia a gente não tem muita troca com outras pessoas, né? A maior parte dessa troca acontece no meio digital. Então, a gente não tem como saber quais são as intenções da pessoa. E aí rola aquele monte de erro de interpretação. Falta um pouco de iniciativa de todo mundo. Eu sinto que a maioria das pessoas fica nesse mar, assim, de não saber o que fazer. E aí todo mundo fica sofrendo e se podando. Acho que a gente tem que parar de se podar. Essa geração nossa aí já é muito louca. A galera tem vários traumas, vários problemas. De uma maneira geral, as pessoas estão se podando demais. Por que a gente fica cortando as nossas asinhas, né? Eu tenho uma tendência a, quando estou em dúvida, me jogar. Não tem problema se você cai de cabeça lá no fim do precipício. Se você se quebra tudo. Acontece, né? Com isso você vai ficando mais forte, vai ficando mais preparado pra uma oportunidade melhor, sei lá. Vamos ser mais honestos, mais sinceros, mais verdadeiros. Seria maravilhoso todo mundo se amasse e descomplicasse a vida, não é? Será que é sonho? Será que é possível? Não sei. Mas acho que a iniciativa tem que partir da gente. Então, vamos começar essa revolução. Só uma forma, talvez, mais atenta de agir, sei lá. É isso. Espero que o recado tenha sido dado. E se você tiver algo que contribuir, pode comentar aqui, que eu vou adorar. E se inscreve no meu canal se você gostou também. Um beijo. Boa semana pra todo mundo. Se cuida. Tchau. Tchau. Tchau.